E agora, lições de vida com Sarabello. Olá, eu sou Sarabello e tenho uma dica para você conquistar aquele alguém tão especial. Se preocupar com a aparência é fundamental, mas cuidado para não ir muito longe. Por exemplo, em guias nas calças? Já é demais. Eu sou Sarabello dando a você lições de vida. E agora, lições de vida com Sarabello.